Taça Brasil de 1961 Esta foi a terceira edição desta competição que mais tarde seria devidamente reconhecida como um campeonato brasileiro legítimo A competição contou com 17 campeões estaduais mais o campeão do ano anterior, que foi o Palmeiras Sendo que os campeões Paulista e Pernambucano já entravam na fase de semifinal E tinha a finalidade de indicar o representante brasileiro na Taça Libertadores seguinte Se você quer conhecer essa história, já se inscreve, compartilha esse vídeo entre os seus amigos E acompanha esse vídeo até o final que eu vou te contar depois da vinheta 1961 foi o ano que aconteceu um montão de coisa John Kennedy se tornou presidente dos Estados Unidos Aqui nessa terra da madeira da cor de brasa, após a renúncia de Jane Quadros Assume João Goulart, o último presidente antes do golpe de 64 Que algumas pessoas que colidem o único tico com o único teco desejam voltar A Rússia põe no espaço o primeiro ser humano O cosmonauta Yuri Kagarin Eita, Kagarin não, Gagarin Como você é burro É Gagarin com um G G de gado Começou a ser erguido o muro de Berlim, separando a Alemanha em duas partes Uma socialista e uma capitalista Foi o ano de nascimento do ex-presidente norte-americano, Barack Obama E ano em que o brasileiro ficava no pé do rádio, escutando músicas como Palhaçada com Doris Monteiro Bat Masterson com Carlos Gonzaga E Ninguém é de Ninguém com Calbi Peixoto O cavaleiro de ouro de peixes da música brasileira A Taça Brasil 61 teve duas zonas de disputa A Zona Norte e a Zona Sul O campeão da Zona Norte enfrentaria nas semifinais O Náutico, campeão pernambucano E o campeão da Zona Sul enfrentaria o Santos, campeão paulista A disputa da Zona Norte começou no dia 16 de julho No estádio do Souza, em Belém do Pará Com a vitória do Remo sobre o Motoclube por 4 a 0 Dois gols de Walter, um de Jorge de Castro e um de Câmara No mesmo dia, o Fortaleza recebeu no estádio Presidente Vargas, na capital cearense O time do ABC de Natal E venceu pelo placar de 3 a 1 Dois gols de Moésio e um de Benedito para o Fortaleza E um de D para o time natalense No dia 20 de julho, o Bahia viajou até Aracaju, capital de Sergipe Para enfrentar o Santa Cruz de Estância No estádio João Mora Filho E o tricolor da Boa Terra venceu o Santa Cruz de Sergipe por 2 a 0 Gols de Alencar e Mário para o Bahia No dia 23 de julho, no estádio do Mutange, em Massaió O CSA de Alagoas recebeu o Campinense da Paraíba E o time rubro-negro de Campina Grande venceu pelo placar de 3 a 2 Dois gols de Cícero para o CSA Enquanto que para o Campinense marcaram Zeca, Salomão e Biapino No mesmo dia, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão O Motoclube do Maranhão fez o jogo da volta, diante do Remo E o placar foi de empate em 3 a 3 Gols de Garrinchinha duas vezes e Ananias para o rubro-negro maranhense E de Stanislau, Walter e Abel para o Remo Resultado que garantiu o Leão Azul para a S na segunda fase No mesmo dia, só que no estádio Juvenal Lamartine, em Natal, capital do Rio Grande do Norte ABC e Fortaleza ficaram empatados em 1 a 1 Gols de Moésio para o Fortaleza e de Jorginho para o ABC Resultado que garantiu o Leão do Piscina a próxima fase No dia 30 de julho, o campinense jogando em casa no estádio Plínio Lemos, em Campina Grande Venceu o CSA por 2 a 1 Gols de Ronaldo e Chiclete para o time paraibano E de Bá, simplesmente B-A, Bá, Bá para o CSA O Campinense venceu os dois jogos, então passou de fase, correto? Não! Mesmo com o Campinense tendo vencido as duas partidas, quem classificou foi o CSA Que viagem é essa, velho? Isso porque o time do Campinense atuou com o jogador Ronaldo de forma irregular O que eliminou a raposa da Barborema da competição Venceu, mas não classificou, né? É o popular Enxuga Gelo No dia 13 de agosto, o Bahia jogando em casa no estádio da Fonte Nova, em Salvador Venceu os sergipanos do Santa Cruz de Estância pelo placar de 3 a 1 Gol de Alencar, Mário e Didico para o Bahia E de Geraldo para o Santa Cruz de Sergipe Inaugurando a fase semifinal da Zona Norte No dia 13 de agosto, jogando no estádio do Souza, em Belém do Pará O Remo venceu o Fortaleza pelo placar de 1 a 0 Gol de Stanislau A volta foi no dia 20, no estádio do Presidente Vargas, em Fortaleza E o Tricolor venceu o clube do Remo por 2 a 1 Gols de Nagy e Mozart para o time cearense Enquanto que Stanislau anotou o gol do time paraense Resultado que forçou a realização da partida de desempate Que foi jogado no dia 23 de agosto, no Presidente Vargas O Fortaleza bateu o Remo por 2 a 0 Gols de Nagy e Mozart e garantiu vaga na final da Zona Norte Um mês depois, no dia 24 de setembro O Bahia, mesmo jogando no estádio do Mutange, em Maceió Venceu o CSA de Alagoas pelo placar de 3 a 0 Gols de Alencar e Didico duas vezes para o Bahia O jogo da volta foi no dia 29 de setembro, no estádio da Fontenova, em Salvador E o Bahia venceu por 1 a 0 Gol do atacante Matos, se garantindo para enfrentar o Fortaleza No dia 26 de outubro, jogando no estádio da Fontenova, em Salvador O Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 0 Dois gols de Agnaldo A volta foi marcada para o dia 5 de novembro E mesmo jogando no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza O Bahia venceu o tricolor cearense pelo placar de 3 a 2 Gol de Benedito e Mozart para o Fortaleza E de Agnaldo, Didico e Mário, para o Bahia Resultado que garantiu o Bahia nas semifinais da Taça Brasil Os jogos da Zona Sul começaram no dia 9 de julho, no estádio Caio Martins, em Niterói Capital do antigo estado do Rio de Janeiro E o Fonseca, de Niterói, empatou 100 gols diante do América do Rio, campeão carioca No dia 12 de julho, o Palmeiras estreou no estádio do Pacaembu, em São Paulo, diante do Coritiba E o Palmeiras venceu o time Coxa Branca pelo placar de 2 a 0 Gols de Gildo e Chinesinho No dia 13 de julho, jogando no estádio do Maracanã O América do Rio venceu o Fonseca, de Niterói, por 3 a 0 Gols de João Carlos, Nilo e Antoninho, garantindo vaga na fase seguinte No dia 23 de julho, houve o jogo da volta, entre Coritiba e Palmeiras No estádio do Rivalde Brito, na capital paranaense E o Coritiba venceu o Palmeiras por 3 a 1 Gols de Gauchinho, Miltinho e Duílio para o Coritiba E de Geraldo II, a favor do Palmeiras O que forçou a realização da parte de desempate No mesmo dia, mesmo jogando no estádio da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo O Cruzeiro bateu o Santo Antônio, do Espírito Santo, pelo placar de 3 a 1 Gols de Prete para o Santo Antônio E de Paulo duas vezes e Raimundinho para o Cruzeiro A volta foi já no dia 30 E jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte O Cruzeiro garantiu vaga ao bater o Santo Antônio, do Espírito Santo, por 2 a 1 Gols de Chinesinho e Paulo para o time mineiro E de Osni para o time capixaba Resultado que colocou o Cruzeiro na segunda fase No dia 2 de agosto, o Grêmio, mesmo jogando no estádio Elvaldo Lodi, em Criciúma Goleou o Metropol de Santa Catarina pelo placar de 6 a 1 Gols de Valdir para o Metropol E de Gitinho, Marino quatro vezes e Jesse para o Grêmio No dia 9 de agosto, houve no estádio do Pacaembo, em São Paulo A partida de desempate entre Palmeiras e Coritiba Que terminou com vitória do Alve Verde Paulista pelo placar de 4 a 1 Gols de Duílio para o Coritiba E de Julinho Botelho, Vavá duas vezes e Hélio para o time paulista Garantido o Palmeiras na segunda fase No mesmo dia, jogando em casa no estádio Olímpico em Porto Alegre O Grêmio foi surpreendido pelos catarinenses do Metropol Que venceram por 3 a 2 Gols de Paulo Lumumba e Pedrinho do Metropol Contra, a favor do Grêmio E de Valdir, Márcio e Nilso, a favor do Metropol de Criciúma Forçando a realização da partida de desempate Que ocorreu no dia 16 de agosto, também no estádio Olímpico em Porto Alegre E o Grêmio garantiu sua vaga na segunda fase ao bater o Metropol de Santa Catarina por 3 a 1 Gols de Paulo Lumumba, Gitinho e Marino para o Tricolor Gaúcho E de Nilso para o Alviverde Catarinense As semifinais da Zona Sul foram abertas no dia 23 de agosto Com o duelo entre o América do Rio de Janeiro e o Cruzeiro no estádio do Maracanã Que terminou com vitória dos Cariocas por 2 a 1 Gols de Fontoura, duas vezes, para o América do Rio E Rossi, a favor do Cruzeiro A volta no estádio da Alameda, em Belo Horizonte Ocorreu já no dia 30 de agosto E Cruzeiro e América do Rio empataram em 1 a 1 Gols de Paulo para o Cruzeiro E de Nilo para o América do Rio Restato que garantiu o time rubro na final da Zona Sul Na outra chave, no dia 20 de setembro O Palmeiras atropelou o Grêmio em Porto Alegre, no estádio Olímpico Ao vencê-lo por 3 a 0 Dois gols de Fernando e Univavá, para o Palmeiras A volta no estádio do Pacaembu, em São Paulo Ocorreu no dia 27 de setembro E as duas equipes empataram em 1 a 1 Gols de Zé Ola para o Palmeiras E de Jesse para o Grêmio Restato que ganha de vaga ao Palmeiras O primeiro jogo da decisão da Zona Sul Ocorreu no dia 5 de outubro No estádio do Pacaembu, em São Paulo E o Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 Diante do América do Rio Gols de Zequinha para o Palmeiras E de Jorge a favor do América Carioca A volta ocorreu no dia 18 de setembro, no Maracanã E o América do Rio Bateu o Palmeiras por 2 a 1 Gols de Quarentinha e João Carlos para o América E de Vavá para o Palmeiras Resultado que pôs o América do Rio de Janeiro Nas semifinais da Taça Brasil Os jogos das semifinais começaram no dia 11 de novembro Com um duelo entre o América do Rio e o Santos No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro Jogo este que foi vencido pelo time paulista Pelo placar de 6 a 2 Gols de Nilo e João Carlos para o América Enquanto que os gols santistas foram anotados por Pepe 3 vezes Pelé 2 vezes E Coutinho O jogo da volta foi no dia 19 de novembro E o Santos de Pelé, que tinha a faca e o queijo na mão Em plena Vila Belmiro Perdeu para o América do Rio por 1 a 0 Gol do atacante Fontoura Forçando o terceiro jogo que seria em São Paulo A partida de desempate foi no dia 21 de novembro E no Pacaembu, o Santos goleou o América do Rio por 6 a 1 Gols de Quarentinha para o América E de Pelé 2 vezes Coutinho 2 vezes Dorval e Pepe a favor do Santos No dia 23, houve o jogo de ida da outra semifinal Que foi o duelo entre o Náutico de Pernambuco e o Bahia No estádio dos Aflitos Partida que terminou com empate em 0 a 0 A volta foi no dia 27, no estádio da Fontenova, em Salvador E o Bahia venceu o Náutico por 1 a 0 Gol de Mário garantindo vaga na final Que seria uma reedição da decisão de 59 A primeira partida das finais Ocorreu no dia 22 de dezembro, na Fontenova, em Salvador E Bahia e Santos empataram em 1 a 1 Gols de Mário para o Bahia E de Coutinho para o Santos A volta foi no dia 27, no estádio da Vila Belmiro E o Santos ficou com o título Ao bater o Bahia pelo placar de 5 a 1 Gols de Floresvaldo para o Bahia E de Pelé 3 vezes E Coutinho 2 vezes A favor do Santos O Santos campeão da Taça Brasil de 1961 Jogou a final com Laércio no gol Lima, Mauro e Dalmo na defesa Calvé e Isito no meio campo Dorval, Tite, Coutinho Pelé e Pepe no ataque O treinador era Lula Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje Era contarmos a história acerca da Taça Brasil de 1961 Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão Inscreva-se Não esquece de ativar o sininho Compartilhe esse vídeo entre os seus amigos E se você gostou desse vídeo Deixa aquele super like motivacional agora no final Bem pessoal, por hoje é só E até o próximo vídeo Tchau